Turma, nessa aula vamos montar a nossa página de contato, que tem aqui um cabeçalho, texto, padrão, como você já conhece. Tem aqui um formulário funcionando e tem aqui também um Google Maps interativo. Vamos ver então como fazer isso. Primeiro, indo lá para o nosso, essa parte aqui de textos, e isso é tranquilo, tipo de cabeçalho, banner, aqui um textinho embaixo do contato, coisas que vocês já sabem fazer, já estão até enjoados de fazer. Vamos colocar aqui um textinho, colar lá do nosso outro, diminuir aqui um pouco, está muito grande, e deixar no meio. Turma, isso aqui não vamos perder tempo, certo? Tranquilo. Agora, o formulário, você vai precisar da ajuda de um outro app web aqui, aplicativo web do Google, chamado Forms. Ele faz parte do Google Docs também. Você consegue criar formulários nele, é bem simples, também não vou entrar em detalhes, porque não é a proposta do curso, mas você só precisa fazer o seu login com a sua conta do Google, criar o seu formulário, e você consegue montar exatamente como esse daqui. É só você ir colocando as perguntas. Então, por exemplo, essa daqui, nome completo, clicar para editar, ela tem um tipo, que é a resposta curta, tem todos esses tipos para você montar. O nosso, ele é bem tranquilo, texto simples, texto, combo aqui de seleção, texto grande, que é esse mensagem. Então, é tranquilo montar, pode ter certeza que você não terá problemas. Aqui, em respostas, ele vai colocando. Então, olha só, vamos vir aqui no nosso site, que já está pronto, colocar a Fernanda, telefone qualquer, e-mail qualquer, vamos enviar. Olha só, sua mensagem foi registrada. Lá no Forms, reparem aqui, já põe automaticamente. Aqui embaixo tem até gráfico, enfim, é uma ferramenta bem bacana, que você pode enviar para as pessoas, e também usar dentro do seu Google Sites, que é o que a gente vai fazer. Detalhe, se você quiser, você pode linkar isso daqui com uma planilha do Google Planilhas. Criar uma nova planilha, que você dá um nome, por exemplo, criar. E ele coloca aqui, tudo para você, numa planilha do Google Sheets. Tudo isso, lembrando, fica no Google Drive, armazenado. Conforme for respondendo, ele vai alimentando aqui também. Bom, para colocar no site, turma, é simples. Inserir formulários, mesmo caso dos gráficos. Se você tiver aqui logado com a sua conta, a mesma, nas ferramentas do Google, olha, ele já traz aqui para você. É só você procurar. Dois cliques, inseriu. Aí é só você ajustar onde você quer que fique. Tamanho aqui na vertical é importante, para não cortar. Simples assim. Bom, já já a gente testa. Vamos agora fazer o mapa. E o mapa, a gente vai pegar esse endereço aqui, que está no nosso rodapé. Também muito simples de fazer. Integrado com o Google Maps. Você pode fazer por aqui, ou também incorporando. Colocou o endereço. Talvez você precise ajustar alguma coisa. Se você receber o erro que estava, de carregamento, é só tirar o endereço, pôr de novo, ou começar do zero. E se mesmo assim não der certo, você vai ajustando partes aqui do endereço, até ele entender certinho, e marcar aqui para você no mapa, dessa forma. Beleza? Selecionou. E aí, turma? Fácil. Só ajustar o tamanho que você quer, e está pronto. Vamos ver como está ficando? Olha só. No celular também? Vamos ver. Ó, responsivo, ele se adapta, tudo certinho para você. É só você ajustar aqui, ó. Talvez deixar um pouquinho maior, parte do Forms. Mas, está pronto. Só publicar agora mais uma versão. E finalizamos a página de contato.